A Polícia Civil e o Exército vão fechar o local do assassinato da vereadora, a Marielle Franco. Você lembra lá do Rio de Janeiro que foi assassinada? Eles vão fazer a reconstituição, até mesmo o tráfico aéreo vai ser bloqueado. Eles não querem drones, não querem nada disso. Preste atenção na reportagem. O fechamento da área onde foram mortos a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes será a partir das 10 horas da manhã. Na reconstituição, peritos vão disparar munição real 9mm, usando dois tipos de armas, pistolas 9mm e a submetralhadora HK de fabricação alemã. Conforme a reportagem do Domingo Espetacular revelou, essa foi a arma usada pelos assassinos, capaz de disparar até 13 tiros por segundo. Quatro deles atingiram Marielle a uma distância de 50 centímetros. Na reconstituição serão usados carros iguais aos de Marielle e dos assassinos. O trânsito da região será fechado e também o espaço aéreo. O vereador acusado por uma testemunha ouvida pela polícia de ser o mandante do crime negou o envolvimento com a morte da vereadora e do motorista. Marcelo Siciliano já tinha sido ouvido pela polícia na condição de testemunha. Nós nunca tivemos conflitos políticos em região alguma. A testemunha está sob proteção da polícia civil. No dia 8 de abril, um colaborador de Siciliano, conhecido como Alexandre Cabeça, foi encontrado morto na Zona Oeste num crime que a polícia acredita ser execução por queima de arquivo. Olha, a gente vai falar com a repórter Michele Rosa, que está no local onde vai acontecer a reconstituição, a morte sobre o que aconteceu com a vereadora. Agora, Michele, me fala uma coisa. Como é que está o cronograma do trabalho da polícia, quando deve acontecer o horário previsto para começar esta reconstituição? Bom dia, Peruca, bom dia a todos. O horário previsto para começar a reconstituição é às 8 horas da noite, exatamente no horário em que Marielle e o motorista foram mortos. Será feita a reconstituição aqui na rua, exatamente nessa rua onde a gente está, foi onde o crime aconteceu, né? Então está previsto, o exército vai estar aqui, as forças armadas, para bloquearem todo esse trânsito, o fluxo aqui de carros, de veículos na rua, os carros usados serão exatamente iguais aos que foram os carros do dia do crime, as armas também serão armas de fogo, serão disparos reais, portanto, é por isso que a gente vai precisar aqui da ajuda de toda a força armada para justamente bloquear, será feito no mesmo horário, no mesmo local, com pessoas parecidas com as do dia do crime. Além disso, se acontecer, o clima mudar, começar a chover, tudo será cancelado, viu, Peruca? Agora tem um outro detalhe na história, além do vereador que foi apontado por uma testemunha, que cita o vereador como um dos homens que planejou a morte, ele cita um outro rapaz que seria um miliciano, que não seria o executor, mas o mandante do crime, o mandante do assassinato da Marielle Franco, tá? Só que esse miliciano, ô Michele Rosa, ele está preso, não está solto, e ele já teria envolvimento em outro crime parecido com esse crime agora da vereadora. Exatamente, Peruca. O mandante aí do crime seria o miliciano Orlando Oliveira de Araújo. Ele está preso desde novembro do ano passado, ele cumpre prisão preventiva por causa desse outro crime que aconteceu em 2015 na zona oeste do Rio. A ação dos criminosos se assemelha muito à ação dos criminosos aqui do caso da Marielle. Três homens armados no veículo começam uma perseguição, e aí, em um determinado momento, eles emparelham com outro veículo, e aí efetuam vários disparos. Na época, as investigações apontaram o miliciano, que é ex-policial militar, como responsável por aquele crime. E agora, de acordo com o depoimento dessa testemunha, que foi dada esta semana, ele também seria o mandante do crime de Marielle e do motorista dela, Anderson, e ele teria encomendado de dentro da cadeia, Peruca.